Fim de ano chegou e as buscas por destinos para aproveitar as comemorações de Natal e Ano Novo também. Agências de turismo revelaram que houve um crescimento de 220% na procura por viagens comparada ao ano passado, claro, em razão do controle da pandemia de Covid. Para ilustrar melhor este momento, a nossa equipe veio falar com quem entende do assunto. Apesar da alta no valor das passagens de quase 124%, não foi motivo para intimidar os turistas que buscam celebrar a virada do ano em diversos destinos. Para não cair em compras erradas e complicações, principalmente com transporte e hospedagem, Idione Particelli, proprietária da Agência de Viagens Futura, aconselha o contato com uma agência de turismo e relata que a demanda maior deve-se em razão do período em que as pessoas estavam impossibilitadas de sair de casa. O mundo de pós-pandemia mudou, então tudo ficou mais restrito. Então os voos ficaram mais complicados, hoje está mais complicado porque as frotas, os voos não voltaram todos, então a malha aérea hoje ainda está menor que antes da pandemia. A demanda está maior agora porque todo mundo ficou sem viajar durante dois, três anos, então todo mundo está querendo sair, todo mundo está querendo fazer festa. Apesar de muitos acreditarem que as viagens para o Réveillon estão sendo compradas nos últimos meses, Idione afirma que datas especiais como o fim de ano já estão vendidas desde agosto. A partir de novembro a gente já não vende mais Réveillon. Então normalmente quando é agosto, setembro, acabou o meu Réveillon. Então por quê? São famílias que viajam, viajam para o exterior, e esse ano tem que usar as passagens que já tinham, então tem muita gente utilizando. Tem os que acreditam que viajar com agência pode sair caro, mas Idione revela que tem seus benefícios. A facilidade é você ter o suporte. Então você vem para uma agência, você vai ter o suporte na sua compra, na sua passagem aérea, se cancelou o voo. Quem vai alterar o seu voo? Se você compra com uma internet, você vai ter que ficar no aeroporto, malhando a pessoa lá na frente, no balcão, brigando. Então a agência já toma as providências para você. Na futura, Idione afirma que a procura para os destinos tradicionais permanecem, mas esse ano houve uma grande variação, não havendo um local exclusivo para as comemorações. Aproveitaram, estão indo para o exterior, o hemisfério norte tem um frio danado, então estão indo esquiar, muita gente foi. E no Brasil os resorts, então de norte a sul, hoje você está vendendo, leste a oeste também, você está vendendo o Brasil. Uma dica importante que a agência fornece para quem pretende viajar nas próximas férias ou feriados prolongados é se programar com calma e controle. Planejamento. O brasileiro, agora ele está começando a se planejar, isso é uma coisa boa. Então nós nunca planejamos isso há muitos anos atrás, não se planejava. Hoje está se planejando. Então planeje, eu quero fazer uma viagem, eu quero ir para o exterior. Tá bom, o que você vai fazer? Ai, posso comprar já? Não, não compre. Você orienta, porque você vai fazer o seguinte, vai comprando, vai no banco, compre os seus dólares por mês. Você não vai gastar em dólar? Compre os seus dólares por mês. Vai se planejando e guardando o seu dinheiro. Não compre antecipado, não vai pôr o dinheiro em qualquer lugar, porque já vimos muita gente aí perder dinheiro por causa disso. Na nossa região, o aeroporto Viracopos, em Campinas, previu a circulação de 830 mil passageiros em razão dos feriados de Natal e Ano Novo, com quase 6 mil pousos e decolagens na pista. Inscreva-se.